Uma das cidades mais maravilhosas de Minas Gerais tem nome e se chama Uberlândia. Uma cidade que eu amo do Triângulo Mineiro. Mas nessa manhã, em uma coletiva, o prefeito de Uberlândia decretou estado de calamidade financeira. De acordo com ele, as dívidas do município ultrapassam os 390 milhões de reais. Olha só, vamos ver. A questão da dívida do município vem sendo debatida já há bastante tempo, desde a época em que a comissão de transição foi formada e após a posse de Odelmo Leão também é um assunto muito debatido. Hoje pela manhã, a equipe de Odelmo Leão fechou um número e chamou a coletiva justamente para passar esse valor da dívida que chega a 391 milhões, 581 mil reais, de acordo com Odelmo Leão. Desse total, 104 milhões são de dívidas empenhadas, dívidas contabilizadas. Chama a atenção que um total de 286 milhões de reais, um pouco mais do que isso, são de valores não contabilizados. Agora, diante de toda essa situação, Odelmo Leão disse que haverá um decreto de calamidade nas contas do município. E a gente espera, tem a expectativa de que esse decreto seja publicado ainda hoje, numa edição extra do Diário Oficial. A partir desse momento aqui agora, nós vamos fazer um decreto de calamidade pública. Vamos publicar no Diário Oficial, vocês vão ter acesso a ele. Com relação a toda esta argumentação que nós fizemos aqui. Uma coisa que chama a atenção é que todo esse movimento de contas não pagas e que seriam da gestão anterior pode levar à questão da lei de responsabilidade fiscal. Odelmo Leão também falou sobre isso. Em momento algum é pretensão minha procurar acionar o governo passado, pessoas passadas. Não. Isso aí ficará sob a responsabilidade do Ministério Público e Poder Judiciário e Tribunal de Contas. Não sou eu que vou, logicamente, caçar as buchas. Eu estou fazendo o meu papel que eu tenho que fazer com muita responsabilidade, mas sem nenhuma pretensão. Aqui, vou falar já já do meu querido Bernardo Cabrinho. Patos de Minas, o preço do coletivo era de R$ 2,40. Sabe para quanto foi? R$ 4,00, amigo. De R$ 2,40 em Patos de Minas para R$ 4,00. Diane Aparecida Fernandes, obrigado. É uma dessas que eu fico chamando atenção. Você sai de... Rafa, eu já volto no Odelmo Leão. Aí vem Minas Gerais toda comigo. Dri Silva. Olha bem, Gabi, como é que Minas Gerais está com a gente aqui em 1 hora e 6 minutos. A Dri Silva vem e fala assim. Se Uberlândia decreta carnalidade financeira, imagina a situação de outras cidades de Minas Gerais. Hein, Dri? Você conhece, então, Uberlândia. Uma cidade que tem até... Olha o que eu vou dizer para vocês. Uberlândia é tão importante e está localizada numa região tão importante para o Brasil que existe lá em Uberlândia, na região de Uberlândia, um pedacinho da Zona Franca de Manaus. Vocês sabiam disso? Existe um entreposto lá em Uberlândia, da Zona Franca de Manaus, de tão importante que é a cidade e a região. Grandes distribuidoras, grandes redes varejistas em Uberlândia. E aí, infelizmente, o senhor Odelmo Leão fez dois mandatos e tentou-se levar pelo famoso canto da sereia da renovação. Renovar o quê? Desculpa, traz para mim. Quero falar olhando para quem está assistindo. E renovar o quê se a administração desse senhor, que eu não conheço, nem Mago, nem Mago, do senhor Odelmo, não tem procuração para falar para ele nem o nome dele. Ele não me conhece nem eu aí. Então, não preciso jogar confeta nele, nem ele em mim. Está certo? Mas aqui, não me lembro, frequentei Uberlândia muito, muito, não me lembro, na época que ele saiu da prefeitura, de ter ouvido falar que ele deixou herança maldita para o prefeito que tinha sumido do partido que entrou. Agora sai o prefeito e deixa 390 milhões de prejuízo lá. Ele que deveria agora dizer que é mentira. Então, senhor Odelmo, parabéns o senhor de quatro dias ter coragem de berrar. Parabéns o senhor ter coragem de berrar. Entendeu? Porque o senhor não esperou dois anos de mandato para poder chegar e falar que está ruim para poder administrar. Com quatro dias o senhor chegou e berrou. Mostrou como é que está o jogo aí. Então, o senhor conta conosco, que não tiver nosso alcance. Conta porque tem que, recuperando Uberlândia, recupera boa parte do vagão que puxa esse estado aí. Quem também enfrenta problemas...